Prazer, somos a OITI. Somos pioneiros na construção de um ecossistema para prevenção à fraude utilizando biometria facial, promovendo maior segurança e potencializando a geração de negócios. Somos inovadores e visionários com raízes sólidas e consistentes. Raiz OITI, raiz brasileira, raiz de inovação. Somos pessoas que acreditam que a tecnologia de alta performance pode tornar o mundo mais justo, diverso, sustentável e seguro. Oferecemos soluções de identificação no mundo digital, garantindo maior segurança e privacidade com a melhor experiência do usuário, nos mais diversos dispositivos e em diferentes modelos de negócio. OITI. Construir confiança é a nossa identidade. E aí